Oi meus chuchus, tudo bem com vocês meus amores? Hoje estou eu aqui em mais um vídeo e nesse vídeo eu vim falar sobre essa máscara Maravigold, a fabulosa banho de ferniz da marca Forever Liss. Ela é uma máscara super consistente, como vocês podem estar vendo aqui ó, deixa eu tirar, abre. Gente, ela é uma máscara super consistente, ela não cai mesmo, ó, não cai. E ela é uma máscara à base de coconut oil, que é o óleo de coco, a queratina e o depantenol. Ela também entra no cronograma capilar pra quem tá fazendo, quem quer fazer restauração, né? Que ela dá tipo uma reconstrução no cabelo. Assim, no meu cabelo, eu não estou com ela aqui no momento. Eu, na semana passada, eu fiz a hidratação e mesmo pós-lavagem, meu cabelo ficou com super brilho. Como vocês podem estar vendo, ele está com muito brilho. Ela promete dar maciez, brilho, restauração. Recupera, cauterizando os fios secos e danificados. Ela é de uso profissional, mas a aplicação dela também é bem facinho de aplicar. É uma máscara que eu super recomendo e eu vou estar gravando um videozinho pra vocês falando sobre a aplicação dela. Agora, vamos dizer sobre a embalagem. Gente, que embalagem maravilhosa, né? Eu amei esse design dessa embalagem. Ela é toda dourada, né? Esse design que a Forever Liss fez, sabe? Todo bonitinho. Aí fica o site aqui. Modos de usar. Aplique a máscara com os cabelos úmidos em toda a área do fio, distribuindo uniformemente com um pente. Deixe em repouso por 10 minutos até que perceba que o produto foi totalmente absorvido. Então você põe no cabelo e deixa lá 10 minutinhos. Você lava o cabelo somente com shampoo e passa aí que você vai ver que vai ficar lindo. Pós, esperados 10 minutinhos, enxague normalmente e finalize como desejar. A dica que o próprio fabricante diz é que a gente tem que estar passando, fazendo a escova e a chapinha pra ter o melhor resultado. Porque pra gente ter o melhor resultado, a gente precisa realmente fazer uma... da forma que o fabricante diz. E uma coisa muito boa é que ela não é testada em animais, né? Porque a gente procura produtos que não são testados em animais. E eu quero estar trazendo pra vocês mais e mais produtos sobre a Forever Liss. Que é uma linha assim... tem a linha da banha de verniz que ela é perfeita. Tem a linha Desmaia Cabelo. Tem vários tipos de linhas assim, né? Vários tipos de máscara. E eu quero estar trazendo, quero estar testando pra estar falando sempre bem pra vocês sobre a máscara. Esse produto, pra mim, ele vale super a pena. Esse aqui foi o de... eu paguei nele 58 reais. Na média de preço que você acha, de 50 a 60 reais. Na média que eu procurei, eu não achei mais caro que isso, tá? Eu não sei na cidade onde você tá, se você vai achar. Mas pra mim é essa média. Esse aqui é de 1kg. Mas não pense você não que você vai pagar caro no de 1kg. Não vai... vale a pena não. Vale super a pena. É uma máscara maravilhosa. E tem também a de 250 gramas, se eu não me engano. Que ela custa em média de 20 a 30 reais também. Que ela é mais acessiva. Essa aqui eu comprei porque, assim, eu sou super golosa pra produto, né? Então eu gosto de comprar pra me poder indicar pra minha tia, avó, periquito, papagaio. Eu gosto de indicar o produto pra todo mundo. Então eu compro, se eu testei, eu vou passando em todo mundo, tá bom? Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Espero muito que eu possa ter ajudado vocês com a dica desse produto maravilhoso, né? Da Forever Liss. E que vocês possam se inscrever no canal. Deixando aquele like bem maneirinho pra mim. As redes sociais vão estar passando aqui. Um super beijo. E até o próximo vídeo.